olá pessoal hoje a gente está com um vídeo de quem é novo? de sanduíches e de dois locais diferentes coisa boa demais lembrando que um é bem mais simples que a gente pediu para o nosso pequeno um menorzinho foi um hambúrguer normal mesmo e em outro lugar para mim eu pedi o celta eu acho esse aqui é do local que chama autoburger e também esse é o hambúrguer lá do petiscão e também do hambúrguer pegamos para mim que eu gosto frango gosto bastante das coxas de frango mas ela vai mostrar um pouco de como é o estilo de dois dois lanches de cada um nós gostamos muito dos dois tá muito mesmo vamos lá qual que a gente gosta primeiro uai vou mostrar o lanche do petiscão ele começou a fazer lanche recentemente quando a gente ganhava esse vídeo aqui não tem muito tempo não e ele faz a queixa de lanche né mas assim eu não sei se em toda cidade talvez não estilão é é o estilo alguns lugares chamam de também de x salada então esse tipo de sanduíche mais assim é assim feito em maiores lugares não gourmet e fred sabe né que eu sou apaixonada por esse tipo de lanche de lanche às vezes eu prefiro mais do que os gourmet mas tem dia que eu tô naquela vibe de querer comer um gourmet esse daqui eu pedi um hambúrguer simples mesmo que vem pouquíssimo né coisa dele vamos ver mostra o que tem esse é qual você lembra é um hambúrguer simples hambúrguer tradicional é o pessoal muito se chama de x salada eu tenho um especial e tem um simples eu pedi um simples mesmo aí vem a carne no hambúrguer alface e tomate milho e eu acho que só vem esse mesmo eu pedi um simples olha quando é assim o que diferencia de um outro é o tempero e o molho é um molho rosé ou um molho verde esse molho foi do pescão no caso é esse que é do pescão no caso o pescão ele mandou o ketchup e o molho rosé deles que é bom demais tá é e eu tô vendo aqui um detalhe uma unha pintada uma unha isso aqui é para experimentar gente as cores do esmalte isso bom demais e agora né o molho é um sanduíche é aqui o autoburguer porque o molho sanduíche são de cargos e também eles são mais estilo gourmet então aquele pão você escolhe três tipos de pães né tem o tradicional o brioche e o australiano o australiano você pediu qual o jardim o australiano australiana o australiano aqui é aquele tipo de pão pelo menos que eu lembro aquele pão então pegado assim meio chocolate algum aí eles vêm nessa embalagem é legal bem legal a gente gosta bastante também e ele veio assim valores médios deles é isso acho que é 13 e o outro o outro foi oito reais é então são valores diferentes mas sendo visto também de propostas diferentes esse é 13 mas eu acrescentei salsicha que você vai ver salsicha que não vem aí eu acrescentei ficou 14 e 50 isso aí aumentou em 50 salsicha é o pão que você falou mesmo isso aí ó esse pão é bom gente do saco agora esse aqui pode abrir né que esse é seu olha isso esse é bom demais nossa deixa eu até te tirar uma foto aqui vai 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 esse vem o pão nossa aí vem o queijo né que colou aqui com o hambúrguer o hambúrguer é eles lá mesmo que faz né o artesanal é cem gramas de hambúrguer Aí vem a salsicha que eu acrescentei, né, ovo, tomate, milho, alface, queijo. Vou chegar aqui, tem uma cheia da minha. Nossa, achei bom também, viu? Os dois são propostas, como eu falo. Os dois já cheirou. São frutas, propostas diferenciadas, uma é mais comer, o outro é o estilo de mais comum, né, que a gente encontra. Mas os dois tem um tempero muito bom, tá? Muito bons mesmo. Ai. Gente, o hambúrguer ali tá um cheiro. E esse aqui também. Tá também, os dois são sem marcar. E o bom é que você sente que o cheiro é um tempero diferente, né? Deixa eu olhar, deixa eu sentir, deixa eu sentir, deixa eu sentir. Nossa, olha o cheiro, nossa. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então você percebe que tem. Então, aqui na cidade, as pessoas que gostam do gourmet, eles vão no autoburguer, vão também aqui no local que chama La Chapa. E são os dois, três lugares. É, tem La Chapa, autoburguer, tem outro que faz delírio, fica em hambúrguer. O Zé 38. Isso, tem outro novo aqui na cidade. Aí tem um, acho que é o Pirata. Isso, acho que é isso mesmo. Alguma coisa assim. Então, o pessoal que gosta, vai nesse local. Aí o que diferencia mesmo, é porque são bem parecidos os saluíches. O que diferencia é o tempero, né? E o atendimento também, né? E sobre onde a gente pediu o hambúrguer, que é mais esse estilo tradicional, tem vários lugares aqui nesse local. Aí tem bastante, aí nós gostamos muito desse cão, devido à qualidade de entrega, qualidade de tudo, né? Eles são bem, bem legais. E lá também tem um franguinho maravilhoso. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, o franguinho que tem lá. O franguinho, eu falo assim, é muito bom, tá? O franguinho tradicional, a coxa sobre coxa, tem a jantinha, né? Tem jantinha aqui, tá arroz, maionese. Mas aí hoje nós pedimos aqui o franguinho. Hoje o Jay tá com fome mesmo. Aí eles perguntam se você quer que corta ou deixe inteiro. A gente, eu pedi inteiro. Ah, mas como todos sabemos, não tem problema não. Não tem problema não, eu gosto bem de ver. Até facilita pra mim, ó. Olha essa maravilha. Esse aqui é do petiscão mesmo, o sanduíche tradicional, ó. Peraí, vamos tirar umas fotinhas? É, vamos tirar uma foto aqui, vai fazer a Thumb aí, ó. Gente, chega aí, gente, chega. Gente, incrível, vamos comer um aqui, ó. Gente, agora, Jazmine, você tem que comer, né? Pra o pessoal ver, falar um pouquinho o que você achou dos peixinhos. É, vamos, vamos experimentar aí primeiro. Aí, gente, aqui no... Que é a poção 1. Tem... Deixa eu pegar uma colinha aqui. Flango, mandioca... Ela já sabe de qual. Vinagrete. Ele custa 10 reais e vem coxa sobre coxa, né? Mandioca cozida, farofa e vinagrete. A poção 2 custa 13 reais. Vem coxa sobre coxa, maionese, mandioca cozida, farofa e vinagrete. Então, acrescenta a maionese. Isso. E aí, a jantinha acrescenta o arroz e a maionese. É, bom demais, tá? Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. A maionese é quem que pega as verduras cortadas e coloca a maionese mesmo. Isso. Não vem a maionese... Não é a maionese pura, não. Não é aquela maionese. O pessoal faz salada, né? Talvez o pessoal não sabe. Se estiver assistindo aí, é aquela maionese salada. O pessoal faz salada. O pessoal vai no churrascaria, né? Coloca uma fotinha aqui. É, depois eu vou colocar assim. Vou colocar a foto aí. Então... Então... Meu filho que me perdoa, mas eu vou comer um pedacinho do dedo pra experimentar. Muito bom. Maravilhoso. Agora, agora você pega lá o outro lá. Vamos experimentar. Ah! Esqueci de mostrar os molhinhos. Ah, é. Agora o autoburgo, meus molhos. É. Aí o autoburgo mandou... Vieram o molho rosê. Molho rosê. Dois. É, porque também, né? A mãe do sambuixão. Maionese e o molho de alho, né? Molho verde. Isso é bom. Esse molho é famoso. Esse é maravilhoso. Muito famoso esse molho aqui. Vamos lá, Jasmine. É, isso aqui é outra experiência, hein? Minha filha também, ó. Que delícia! Eu falo, são propostas diferentes e gostosuras. Cada um gostoso. Esse tom aqui, eu só li, eu não gosto demais. Se não me engano, ele tem algo de chocolate. Eu lembro dele. Quando eu consumia bastante sanduíche, Gente, hoje eu prefiro mais o franguinho e tal. Aí, eu comia maçã desse aí. Muito bom, hein? Vocês de maravilhosidade, delicinhas, gostaram? Olha aí, ó, pra vocês verem como é que é. Hum, gostoso, né? Sanduíche bom, pra você ver. É uma cidade aqui que tem uma cidade de mais ou menos... É, uma cidade que tem mais ou menos 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Então, tá maravilhoso. Nós estamos muito bem em serviço de delicidade, beleza? Obrigada, gente. Tchau! Tchau!